Reflexões à beira da praia. Você quer ouvir? Então assista esse vídeo. Oi, companheiros bravadores! Depois de quase seis meses de muito frio, agora a gente veio para a praia e eu quero falar com você hoje sobre todo esse crescimento que a gente tem quando decide fazer esse investimento de vir para o Japão. Muitas pessoas não veem o Japão como lugar para se qualificar profissionalmente porque nós trazemos do Brasil muitas vezes algumas limitações. Por exemplo, o que eu posso dizer por mim, eu não sabia falar o idioma japonês, nada. Eu estudei um bom tempo antes de vir no Brasil, mas isso praticamente não me valeu de nada. A gente tem uma formação muitas vezes no Brasil, mas não tem toda aquela experiência que às vezes os japoneses precisam. O Japão não é visto muito como um lugar para você fazer uma carreira a menos que você já seja um profissional muito gabaritado e seja convidado a vir trabalhar para o Japão. Hoje eu vou quebrar esse mito, então eu vou falar o que você tem que fazer para que você tenha bastante sucesso caso queira promover uma carreira aqui no Japão ou caso queira morar aqui no Japão de uma maneira diferente. Nós temos muito contato com brasileiros que estão aqui há muito tempo que já compraram casa, mas que ainda estão trabalhando em fábrica. Isso não desmerece em nada morar no Japão. O que atrapalha em si é você não se desenvolver profissionalmente ou até mesmo se desafiar. O maior dos desafios que se tem aqui no Japão é você querer sair da zona de conforto. O problema da zona de conforto no Japão é muito maior do que no Brasil porque nós ganhamos muito bem na fábrica. Eu ganhava muito bem na fábrica antes de cortar o meu próprio zangyo para investir em outras coisas. Então, se você ver o Japão como um lugar para você trabalhar e levar dinheiro para o Brasil, você não vai querer fazer isso. Isso vai ser mais difícil você viver praticamente como você vivia no Brasil passando o mês ali com o dinheiro no limite e guardando tudo o que dá. Mas é uma oportunidade de aquelas pessoas que veem o Japão como um mercado que apesar da falta de um mundo de obra e da diminuição da população como um mercado para crescimento profissional. É muito importante que a gente também invista nisso. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que se você tem uma qualificação, se você quer aprender o idioma, você precisa ir atrás dessas pessoas que te dão essa oportunidade. Hoje o Japão precisa de profissionais, mas mais do que isso ele precisa de gente. Agora, se você quer ser um profissional aqui no Japão, você deve primeiro de tudo estudar o idioma. É muito mais fácil estudar aqui no Japão porque você vai usar diariamente o idioma. Então, você além de estar aprendendo, você está praticando e os japoneses muitas vezes corrigem você se você fala errado. No meu caso, ainda não, porque quando eu consigo falar e eles entendem, já está muito bom. Mas não se esconda, se mostre, faça cartões de visita, conheça mais pessoas de fora da sua fábrica, vá em encontro de brasileiros, vá em encontro de empresários, mostre que você tem uma qualificação e você está disposto a mudar. O que é muito difícil é você ter uma boa remuneração por isso. Mas aqui no Japão é muito comum que a pessoa que acaba de sair da faculdade tenha um salário muito baixo. E com o passar dos anos, esse salário aumenta. Muitos brasileiros têm essa preocupação. Se eu parar de trabalhar na fábrica, eu vou ganhar muito menos. Mas você pode trabalhar como freelancer ou fazendo bicos dentro deste possível local que você verificou uma oportunidade de crescer dentro da empresa. E quanto menos você acaba ganhando num lugar assim? Normalmente são oferecidos salários de 180 mil ienes para esse tipo de pessoas que estão começando com os trainees. É um salário muito ruim, é um salário muito abaixo do que os brasileiros ganham aqui no Japão. Isso é verdade. Mas se você for ver lá na frente, esse salário pode subir. O que não acontece em momento nenhum dentro de uma fábrica. Raramente você vai conseguir receber um aumento. Raramente vai ser discutido o seu salário. Raramente você vai ter uma oportunidade de crescer dentro da fábrica. Mas se não der certo no Japão. Se não der certo no Japão, você pode estar indo para um ou outro país. Voltando até mesmo para o Brasil. Mas levando essa bagagem do que você aprendeu aqui no Japão. Quando eu falo aprendeu, é você aprender mesmo. Saber profundamente o que estava sendo falado. Existe um ditado aqui no Japão que diz o seguinte. Perguntar é uma vergonha momentânea. Não perguntar é uma vergonha para toda a vida. Então, pergunte. Encha mesmo o saco dos japoneses para que eles te digam o que você está fazendo. Que eles te mostrem o que você está fazendo. Eu já perdi o final de semana pesquisando o que eu estava fazendo na internet. Em japonês, em inglês. Até conseguir encontrar o que eu fazia. Porque não faz o menor sentido a gente participar de uma cadeia produtiva. E não sabendo o que ela vai dar. Mas pode acontecer que você não encontre essa oportunidade dentro da sua cidade. Aí que você tem que trabalhar com a internet. Faça um perfil profissional. Entra no LinkedIn. Coloca que você está trabalhando aqui no Japão. Que você está procurando oportunidades. Se você conseguir colocar o seu perfil em inglês, em português e em japonês. Um ponto bom para você. Porque as grandes empresas pesquisam nesses locais. Os profissionais que elas necessitam. E eu não vejo muito brasileiro tendo perfil profissional no LinkedIn. Eu só vejo as pessoas usando o LinkedIn como um meio para mostrar que estão fora do Brasil. E essa é uma ferramenta muito importante. Também fique esperto com golpes. Eu já recebi e-mail fakes falando de empresas que se interessaram pelo meu perfil. Mas que na verdade queriam era tirar dinheiro de mim. Por isso é muito importante estar sempre ligado e buscando saber o que está acontecendo. Crie uma página no Facebook contando o que você faz. Mostrando que você pode fazer alguma coisa diferente. Mesmo que você não queira trabalhar com a internet. Mostra que você tem conhecimento e é capaz de se adaptar aos meios de comunicação. Para demonstrar como você trabalha. Claro que se você criar um currículo em japonês você vai ter uma grande vantagem entre todos os estrangeiros. Mas é muito melhor que as pessoas te vejam. Que isso vai também te ajudar a poder fazer alguma coisa diferente. Então essas foram algumas reflexões que eu tive aqui com você nesses momentos aqui na praia. Eu agradeço para você que assistiu. Se você ainda não é inscrito se inscreve no canal. Dá um like nesse vídeo. Acompanha diariamente que a gente tem sempre conteúdo para você. E eu só tenho a agradecer. Cada vez que você entra, assiste e comenta. É muito legal. A gente gosta bastante da sua participação. Então, muito obrigado. Dom Marigato Gozaimase do Bravadori-san. E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!